Eu sou única, e mesmo que tentem, nunca vão chegar no meu nível. Na próxima, finge que eu não existo. Isso, eu não me deixo desse negócio. Você acha que tá falando com quem, Yasmin? Viva! Você não é traitora, Yasmin. Eu tô indo pra longe da pessoa mais falsa que conheço na minha vida. Acabou na morte, então você não é mais a risco. Caraca, ela comprou os prêmios pela vida! Eu sou uma pisada, aquela que os pisados, que nunca é, falam tanto que mudança, mas não são diferentes de quem eu. Quem dá cheguei melhor no meu, eu vou te cinco caras por ele e pegue seu cérebro de volta. Ela vai aprender que não é desse jeito que se trata a Filipe, a pessoa. Cala a boca! Sai! Percebeu que eu sou muito mais legal que os pisados? Fala o que eu quiser, garota. O menino é minha! Vai! Vai! Não merece uma cidade maravilhosa, Góminas. Preciso de mais montinhos. Os toscos das gêmeas e da Letícia postaram uma foto que eu tô horrível. Que merda! E o que não é bonito em mim? Ai, que raiva! Você que é uma barraqueira! Eu sou. Ah, se liga que ninguém falou com você. Não é mesmo, ela não vai fazer o que você fez. Paula, fica tão mais tranquila sem certas pessoas. Eu nunca vou te considerar parte da minha família, querida. Você é louca de falar assim comigo? Eu não tenho medo de você, filha. Não! Então, eu devia começar com isso. Se eu sou uma oportunista, você também é covarde. Você vai sair daí agora, porque eu vou... Meu look continua infecável para não passar despercebida. Se for pra falar mal, fala na cara. Tá ficando feio já. É assim que você canta, tá ficando? O que vocês estão aprontando? Seja bom, vamos ver. Querida, você acha que tá falando com quem, garota? Até ontem era game designer da Unze, agora entregador? Não adianta, dê desculpas agora. Não adianta, dê desculpas agora. Qual que é o seu problema, hein, garota? Começa a me enfrentar, esquece da sua equipe. Você é vergonha? De quê? De ser incrível? Sim. E aí, eu posso participar? Você é? Eu tô coisindo. Eu vou alguma coisa? Tá. Você então, uma sindicula, as traidoras. E vem! Faz alguma coisa? Você é só empregado e tem que fazer o que eu mando. Você acha que eu tenho medo de você? É só empregado e tem que fazer o que eu mando.